E a Prefeitura de Cuiabá anunciou agora há pouco novas medidas para o combate à Covid-19. Entre elas está a criação de novos leitos de UTI e de enfermaria. Sememawad tem as informações, vamos ver. O Prefeito Emanuel Pinheiro anunciou a criação de 20 leitos de UTI para atendimento dos pacientes de Covid-19 no Hospital São Benedito, o que eleva para 155 leitos de UTI no município. Até a próxima sexta-feira agora, estaremos abrindo mais 20 leitos de UTI exclusivos à Covid-19 no Hospital São Benedito. Com isso, duas informações. Com essa decisão, duas informações. Estaremos levando para 155 leitos de UTI nessa semana exclusivos para Covid-19 e o Hospital São Benedito, a partir de sexta-feira, dia 12, estará 100% exclusivo para Covid-19. Ou seja, o hospital não Covid em Cuiabá vai ser apenas o HMC com 60 leitos de UTIs. Estaremos transformando nesse período mais crítico para salvar vidas da população cuiabana e matogrossense, o Hospital São Benedito. A Prefeitura anunciou ainda a criação de outros 59 leitos de enfermaria para atender quem está tratando a infecção. 19 deles vão estar em funcionamento no Hospital Referência Covid e o restante no Hospital São Benedito. A promessa da Prefeitura também é criar mais 40 leitos no Hospital Militar em Cuiabá. Já requisitamos administrativamente o Hospital Militar e estamos correndo contra o tempo para implantar ainda, não temos dados... E aí ... E aí E aí E aí E aí E aí